Esse vídeo aqui é um vídeozinho rápido, né? Dizem que o caminhoneiro quando para para descarregar em algum lugar, geralmente ele vai descansar, né? Alguns sim, né? Outros vão correr aí a memória de algum barulho que ele viu no caminhão e tal, vai fazer um checklistzinho, né? E olha aqui, uma coisa que acontece com quase todo mundo, quase todo mundo acontece isso aqui, vai andando, né? E as estradas ruins e tal, e a trepidação faz com que o estepe, ele geralmente, ó, fique oscilando, né? E aí ele vai acontecer isso aqui, ó. Olha a folga que tá aqui, nesse parafuso. Ó, e isso eu já apertei o de cá, ó. Já apertei bastante isso, mas mesmo assim ele vai estar com folga, ó. Isso é normal de acontecer, ó. É normal de acontecer porque as nossas estradas, elas são de péssima qualidade. qualidade, paga pedágio, paga isso, paga aquilo ou outro, mas é de péssima qualidade. Então, se você não tirar um tempo para fazer isso aqui, você pode ter um prejuízo grandão. Já pensou, né? Se um parafuso desse toca ou, né, você tem que fazer outro suporte. Ou até mesmo, se uma roda dessa, Deus o livre, ele cai na estrada aí, o prejuízo que não vai ser, né? Então, é melhor sempre que parar um certo tempo, né? Não precisa ser todo dia, porque ela não folga todo dia, ó. Mas você possa fazer essa revisãozinha básica aí, pelo menos, desses itens aí que estão mais visíveis. No instante, deixa aí para uma manutenção preventiva. Ok? Forte abraço. E aí Obrigado.